A Mahalia que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Mahalia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente, programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas, acho que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acaba no almoço, aí fala lá, vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Eu trouxe, eu trouxe. Cadê? Eu quero ver todos. Morde tua língua. Tinham por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Tá, conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Serenizado. Quatro. Quatro. Cheirozinho. Cinco. Cinco. O que adianta? Acho que o que adianta um pote sem tampa. Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Au! Me economiza aí desses... Detalhe. Detalhe aí. Não, me economiza vocês. Porque quando você vier, vem a você. Que é minha filha. Mãe. Não tem que estar sustentando minha filha e mais a... Que humor. Mãe, para de mesquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é brite. Mesquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando. Não sou santinho, brite. Eu só fui o melhor ator. Olha aqui. Eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelyne ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife. Falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha. Você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cheiro é leite, mano. Olha aqui. Vai ser... Se higieniza, moleque. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida que a falta de respeito. É. Menina. Vem aqui. Cacete. Olha aqui. Juta a panela aqui. Lindas, conta pra gente. Como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional. Estão curtindo? Mó bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Está fazendo um abaixo assinado. Eu vou assinar. Você vai o quê? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, mulher pochete, aí tu coisarra, né? É, se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse siga bem caminhoneiro axé, pô, as aranhas do rock, assinava. Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia, mas ó, entenda também a situação, Marraia. Esse baile funk está ajudando a sustentar nossa família. Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo os do chuveiro. Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas. Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquelas gotinhas de água fria. Todo pobre tem, todo pobre sai. Ai, que delícia. Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Isso. Não sei se vai ser possível, porque mamãe só está liberando uso para homens. Ué, eu quase concordei com você, putinha, mas eu não estou só com os homens não, porque eventualmente eu pego mulheres. Ih, parou. Agora é essa. Pronto. Tá vendo? Querida, eu já peguei, querida. Quem? Ser amor. Mentira. O quê? Querida, Cassia Ellen. Mentira! A vizinha, Cassia Ellen. Cassia Ellen. Vou falar uma estatística para vocês que eu comprovei outro dia. Qual? São dez homens, nove estão armados em baile punk. Sendo que um está com arma de brinquedo para assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira, que aquela arminha dele não serve para nada, só para assustar. Vou falar um negócio. Esse baile punk está com os dias contados, tá? A galera lá... Está me desafiando? Não sou eu não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar para mim. Come macarrão. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Obrigado.